Aleluia, seja exaltado o Senhor, Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado o Seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, Terra e Céus, glorificam o Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, Eu louvarei, Ele é exaltado, pra sempre exaltado o Seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, Terra e Céus, glorificam o Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Sua verdade vai sempre reinar, Terra e Céus, glorificam o Seu santo nome, Ele é exaltado, Ele é exaltado, Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, para sempre, Ele é exaltado, o Rei é exaltado, Seja exaltado, Deus, seja exaltado, Senhor, engrandecemos o Teu nome, Te adoramos, Te adoramos, Ele é exaltado, Senhor, seja exaltado, o Senhor, em todos céus, seja exaltado nos céus, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia, aleluia.